E aí, vira aqui pra quê? Não, não, tudo bom ou nada. Não, é preciso abrir um gravador. É intimação, ô Daniel. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? É, grava quem? Ué, não é polícia civil? Vai investigar os outros? Ô Daniel, é... Ué, mas grava quando quer e agora tá reclamando o quê? Eu tô na minha casa. Qual que é o problema? É só uma intimação, ô Daniel. É só uma intimação pra você? Não, intimação, se você quiser, você joga aí, cara. Eu posso ignorar. Não, você vai receber ou não vai? Não, não vai receber nada. Tudo bem. Nada. Não vai receber bem, te manda pro juiz, não quer? Ué, manda pro juiz, cara. É o trabalho de vocês. Tô falando, você trabalha pra máfia? Uma máfia estatal? Pra ficar coagindo pessoas pacíficas? Coagindo quem aqui? Vocês, ué. Eu que me sinto que eu não coagindo, com esse negócio na minha frente aí. Ué, o negócio na minha frente. Você não coagindo com esse negócio ligado na minha casa. E mostra o sim. Que merda aí, o que, cara? Tô na minha casa. Deixa eu colocar isso aí. Olha aqui, ó. Tô na minha casa. Qual que é? Tá? Sua ficha é pra limpa. Tá? Sua ficha é limpa. Que ficha é limpa, cara? Ficha é segundo o que? O Estado? Dane-se o Estado, cara. Tá? De onde que vem o dinheiro que paga o seu salário, meu? Receb. Tá? De onde que vem? Encheu o saco aqui. Olha aí. Tá vendo? Encheu o saco em cima de pessoas pacíficas. É pra isso que serve o Estado. Pra encher o saco de todo mundo. O cara presta um concurso pra quê? Tá vendo? Pra isso que todo mundo protesta. Por mais Estado. Simples. Agora fala. Vai combater o quê? Crime sem vítima? É isso aí. E ainda tá reclamando. Engraçado, né? Quer prestar um concurso pra ser policial e não quer ser identificado. Por que que você não se identifica também? Você não tá vendo a identificação aqui? Ué. Fala aí. Fala bem alto pra todo mundo saber. Pode pôr aqui no carro desse carro aí? Tá? Não é questão de ser pintado. Fala seu nome. Fala tudo. Fala tudo. É que interessa? Ué. Você não é funcionário público? Não é pago com dinheiro público? É você. Entendeu? Eu não dependo de dinheiro público nenhum. Tá? Porque eu não roubo as pessoas. Mas fala em pouco. Tá? Olha lá. Arma na mão. Né? Arma na mão. É isso aí. Parabéns. Fazer parte da máfia estatal. É isso aí. Eu acho que dessa forma vocês passam a entender melhor o que eu falo aqui quando eu falo contra o Estado. Viram a arrogância do sujeito? Sujeito é pago com dinheiro arrancado do seu bolso. Ou seja, através de imposto, roubo. E mesmo assim usa critérios estatais pra julgar as pessoas. Né? Alguém vai dizer. Ah, mas estão fazendo o seu trabalho. Como eu falo. Soldados nazistas também estavam executando o seu trabalho. Esses policiais civis aí que vocês viram. Entendeu? São capazes de qualquer coisa. Até mesmo matar alguém caso a pessoa descumpra ordens estatais. Ordens de um juiz babaca que tá confortável lá em seu gabinete dando ordens. Na verdade eles são meros cães de guarda pra executar o serviço estatal. Então, jamais colabore com Estado ou qualquer agência estatal. Pro pessoal aí que ficou protestando aí na Paulista ou qualquer outro protesto pedindo por mais Estado, é isso que vocês estão pedindo. Quando vocês estão pedindo por mais Estado, né? Vocês estão pedindo exatamente por isso. Mais funcionários públicos, mais interferência na vida das pessoas, menos liberdade individual. E, antes que eu me esqueça, o que eles estão combatendo? O que a Polícia Civil tá combatendo nesse caso? Crime sem vítima. Tá combatendo um vídeo que foi denunciado no YouTube. E que eu falei naquele vídeo, que eu mostrei naquele vídeo. A Polícia Civil serve pra quê? Então, que vocês reflitam aí sobre o quão desejava o Estado. Até o dia que ele começar a bater na sua porta e encher o saco. E aí 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 E aí